quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que me deixa irritado na construção é isso aqui pessoal, muita gente faz essa boneca aqui na porta, vamos colocar uma porta e enxumar um caixonete e tem muita gente que deixa essa boneca aqui pessoal uma coisa desnecessária, tô falando isso pra vocês aí porque é uma informação que eu tô passando, não deixem essa boneca aqui, não tem necessidade deixar essa boneca aqui ó, tá vendo aqui também temos outro aqui ó, sabe por quê? porque aqui quando você for colocar a porta, imagina, imagina que isso aqui seja uma porta né, você vai colocar a porta aqui, olha, a porta vai ficar ali certa, olha o bom que ela ficar aqui atrás da porta, né, por isso que a porta ela fica, acaba perdendo espaço, é um espaço precioso aí, um espaço que às vezes, dependendo do cômodo, igual aqui, aqui é o cômodo pequeno, é o banheiro, tá vendo, aqui a gente vai colocar a pia aqui, eu vou ganhar espaço aqui na nossa porta, em vez de deixar essa bobeira aqui, essa boneca aqui né, que infelizmente muitos lugares fazem, então evitem essa boneca, não precisa disso, né, como um caixonete vier, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, um passo a passo, como chumbar um caixonete, então como nesse caixonete eu explico, né, que não precisa você deixar essa boneca aqui, é só você deixar aqui liso mesmo, é reto, eu vou cortar essa aqui, eu vou cortar de reto aqui, é, vou tirar essa boneca e vou chumbar o caixonete, só com um espaço do alisar, tá, só vou deixar com um espaço aqui, ó, de 5 centímetros, sem isso aqui, tá, 5 centímetros do caixonete, né, vou botar os pregos pra poder estar chumbando ele, vou deixar pra você aí na descrição um passo a passo como chumbar esse caixonete, sem isso aqui, tá, isso aqui incomoda muito isso aqui, é, é, infelizmente você perde espaço por causa de uma boneca dessa aí, em muitas casas tem isso aí, então, é, vamos eliminar isso aí, pessoal, então quando você tiver uma construção, tiver algo, é, analise isso aí, né, não precisa, tá bom? Esse aí foi o canal SS na Construção, quero te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscreva, tem muito conteúdo aí, eu vai, eu vou deixar bem na descrição também, é, o nosso canal, pra você poder analisar e ver muitos vídeos bacanas que nós estamos postando aí, é, toda semana, valeu? Forte abraço aí, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.